Música Vamos lá Música Música Você é uma piada, é uma piada viva! Você não existe! Papuca! Eu não tenho que errar! Poxa, mas do jeito que você erra, já deve estar acostumado, hein? Esse computador tá roubando! Desse jeito eu nunca vou zerar esse jogo! Ah, Nilba, você que é ruim! Eu vou reprogramar o código de jogo. Assim, sempre que eu errar, eu vou botar no jogo. Nilba! Aaaaaaah! Bem melhor! Babusca! Errei! Passou a noite brincando, primo? Nananina! Ah, lutando contra os perigosos burgos venusianos! Hum, então é por isso que sua cara tá toda amassada! Bom dia, dona Ilga! E aí, o que tem de café? Adivinha, capitão? Hum, chove! Ah, já sei! Pudim via láctea! Não! É caldo de nebula! Hum, errou, capitão! Eu vou pegar, capitão! Aham, busca! Quanto será que eu peguei agora? Já sei quem pode me ajudar! Tanta! Isso não faz sentido, Nilba! Não há em toda a galáxia nenhum registro de vírus ou bactérias que deixem as pessoas quadradas Mas se não é gripe poligonal, o que é que eu tenho? Você não comeu alguma coisa estragada antes de ir pra cama? Nem passei na cozinha, ontem eu fiquei jogando até tarde Agora que você falou, sabe que você está em mãozinha aos games do século passado? Ei, por acaso você não mexeu nos códigos do jogo que você estava jogando ontem, né? Milba, os games atuais usam o DNA do jogador para equilibrar os desafios Trapassear nesses jogos é algo muito perigoso O que eu ia saber? Pelas pastilhas do Pac-Man, aqui está! Já sei o que você fez! O que? Milba! Muito bem, capitão, eu vou arremessar a bola e você tenta agarrá-la E Albert, agora não é hora de brincar! Você já vai entender o propósito desse experimento, Milba! Experimento? Sei! Lá vai! Errou! Pelo suspensório do Mario! O que foi? Muito simples, meu amigo, em baixa resolução! Quando você alterou o código do jogo, acabou criando uma rotina que faz você voltar no jogo sempre que erra! O que? Seu DNA está sendo alterado a cada vez que você comete um erro! Você está voltando no tempo, assumindo todas as formas de games, cada vez mais antigos! Cada vez que você errar, seu corpo vai ficar igual ao dos personagens de jogos antigos! O que é isso? E não dá pra desfazer isso reverter no programa que eu mexi? Não dá! Reverter aquela programação pode gerar mutações ainda piores! Piores? Seu corpo pode se desfragmentar em várias partes, como os holopixels que formam as imagens dos jogos modernos! Creio! E o pior é que esses patuladinhos coçam pra caramba! Não se preocupe! Se meus cálculos estiverem certos, depois que você completar o ciclo e atingir o visual do game mais primitivo que já existiu, você deve voltar ao normal! E como é que a gente faz isso? Jogando! Vamos lá! Você tem que vir pulando até chegar aqui! Robert, você tem que errar porque tem um erro de propósito e pronto! Se você errar intencionalmente, não é um erro! Não funciona! Você tem que tentar ganhar! Uma busca! Vamos lá! Errar não é uma coisa tão difícil! Principalmente pra você, Nilva! Ai, ai! O que é isso? Bônus! Acabamos com todo o estoque de balinhas da Genivald! É por uma boa causa! Nilva! Valendo! Nilva! Pelas minhas contas, isso já vai acabar, Nilva! Ainda bem! Ainda bem, porque ficar assim é barra! E aí, e o que você vai... Errou! O que foi? Não deu certo? Acho que errei meus cálculos! Acho que errei meus cálculos! Ainda há mais algumas fases de jogos para serem percorridas! Quantas? Muitas, Nilva! Muitas! 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 Eu sonhava sempre um louco estelar, mas foi gravido o que deu pra contratar, a pior tripulação do nosso carro vazio, lançadas e desfazes, vejam só se terem o mal, e o mal, e os desostros do Nauta, vamos lá!